Música Por ser um trabalho bastante intenso, ele coloca as pessoas sempre numa observação de si mesmo. E o mais forte daqui é ver todas essas pessoas unidas com um só ideal. Vai além de trazer uma experiência de realização mesmo. E conhecimento. É uma semana assim muito mágica, não convivendo com esse grupo. O que a gente está propondo aqui, que é a experiência do ELOS, é como você empoderar comunidades ao ponto de que eles tomem responsabilidade para realizar seus próprios sonhos. E que de alguma forma também podem ser aplicadas no mundo organizacional. Música 48 horas a gente vê de facto um projeto a ser levantado. A questão da equipa, como é que nós todos juntos conseguimos, não é? E a questão de descobrir nas próprias comunidades que são necessitadas, talentos e por vezes até coisas que eles podem doar para que as coisas aconteçam tão rápido. Música É muito legal ver a teoria toda e apesar de ter teoria quase tudo é muito prático. E é muito legal estar aqui fazendo tudo acontecer, porque quando a gente vê a gente não consegue imaginar como consegue fazer tudo tão rápido e tão prático. Hoje eu levo isso para o mundo organizacional de uma outra forma, através da atividade que eu desenvolvo hoje como consultor, que é o treinamento de executivos. Então eu levo de uma forma indireta. Levei de uma forma mais direta enquanto era executivo. E agora levo de uma forma indireta como, na verdade, consultor de grandes organizações. Música Música E ser tantos jovens do mundo inteiro que estão engajados com questões que vão além da própria individualidade, para mim é ver o mundo mudando mesmo. Daqui eu levo muita resiliência e muita esperança de que as coisas podem acontecer. Entende? Eu vejo que as coisas aqui, elas acontecem quando a gente quer, quando a gente age, quando a gente atua, quando a gente está disposto, aberto para o que vier, para as coisas que acontecem. Porque talvez aí a gente consiga realmente transformar de forma mais rápida o mundo, que é o objetivo desses jovens, desse grupo. Música